Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando agora, ainda não é inscrito no nosso canal, então eu já te convido a se inscrever, clicar no sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo novo, certo? Liberado! Veja quem recebe as parcelas de R$ 600 e R$ 300 do auxílio emergencial nessa sexta-feira, dia 9. Então, pessoal, vou estar falando aqui nesse vídeo sobre esse assunto. Está liberado aí mais um pagamento de R$ 600 ou R$ 300 das parcelas do auxílio emergencial. Vou falar também sobre o público do Bolsa Família, que deve começar a receber a sétima parcela a partir do dia 19 de outubro. Vou estar mostrando aqui o calendário completo, certo? Então assistam o vídeo até o final para que você não perca nenhuma novidade. A Caixa Econômica Federal realiza novos pagamentos do auxílio emergencial nessa sexta-feira, dia 9. Dessa vez, os beneficiários inscritos via site ou aplicativos nascidos em abril recebem a quantia de R$ 300 referente à prorrogação do benefício na poupança digital. A liberação para saques e transferências desse grupo acontece em 21 de novembro. Além disso, também recebem hoje na conta virtual os beneficiários inscritos via site ou aplicativos nascido em abril referente ao ciclo 3 de pagamentos. Esses poderão sacar a quantia somente a partir do dia 21 de novembro. Então aqui tem um calendário. Para você que é nascido no mês de abril, o depósito foi feito hoje, dia 9 de outubro, e você poderá sacar a partir do dia 21 de novembro. Certo, pessoal? Mas você pode fazer aí também a antecipação do saque através de qualquer banco digital. Aqui também vamos falar agora sobre o público do Bolsa Família, que deve começar a receber a sétima parcela a partir do dia 19 desse mês de outubro. Beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos para os inscritos no auxílio emergencial que já recebem um Bolsa Família, seguem um calendário do próprio benefício. A data de pagamento aos beneficiários do Bolsa Família é realizada de acordo com o número de identificação social do NIS, diretamente nas agências da Caixa. Então aqui tem o calendário, né, que começa o pagamento a partir do dia 19 de outubro para o final do NIS 1. Final do NIS 2 recebe dia 20 de outubro, final do NIS 3 recebe dia 21 de outubro, final do NIS 4 dia 22 de outubro, final do NIS 5 dia 23 de outubro, final do NIS 6 dia 26 de outubro, final do NIS 7 dia 27 de outubro, final do NIS 8 dia 28 de outubro, final do NIS 9 dia 29 de outubro, e final do NIS 0 dia 30 de outubro. Então, esse aqui é o calendário para o público do Bolsa Família que deve receber a sétima parcela, certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe também essa informação, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.